Olá, meu nome é Vinícius, sou estudante de medicina no 12º período da Faculdade Pernambucana de Saúde e vim aqui a convite da VOS Eventos Saúde para falar um pouco do manejo da hiperglicemia intraspitalar. Em relação a conflitos de interesse, eu declaro não possuir. Falando um pouco de como vai ser o nosso cronograma, vai ser basicamente sobre a definição de hiperglicemia intraspitalar, quais são os fatores de risco, a epidemiologia e a fisiopatologia de desenvolvimento da mesma, quais são as metas para tratamento e como se dá o manejo desse paciente, como é a programação de alta e um extra que a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes fala. A base dessa aula foi basicamente a diretriz de 2019 e 2020 da Sociedade Brasileira de Diabetes e os documentos de 2015 e 2018 sobre controle da glicemia intraspitalar também da Sociedade Brasileira de Diabetes. A definição adotada tanto pela Sociedade Brasileira de Diabetes como pela American Diabetes Association é os valores de glicemia persistentemente acima de 140mg por decilitro no paciente em jejum ou estado pré-prandial e ou com valores acima de 180mg por decilitro ao acaso. Lembrando que esses valores têm que ocorrer durante o internamento e têm que estar relacionados com o mesmo. Quando é diagnosticada a hiperglicemia de estresse, basicamente estamos diante de três possibilidades. A primeira é o paciente que tinha o diagnóstico prévio de diabetes mellitus e já vinha descompensado antes e manteve a descompensação durante o internamento ou vinha compensado e a internação levou a descompensação. A segunda possibilidade é o paciente que tinha diabetes prévio, mas não tinha o diagnóstico e vai receber o diagnóstico durante o internamento. E a terceira situação vai ser o paciente com hiperglicemia de estresse, que basicamente vai ser o paciente sem critérios para diabetes mellitus mas que, por conta do estresse submetido durante o internamento pelas medicações que o mesmo pode vir a usar ou por causa da doença de base que levou ao internamento pode haver uma hiperglicemia reativa. Quando a gente vai ver a importância epidemiológica do paciente com hiperglicemia intrahospitalar já é antiga a relação entre a hiperglicemia recente descoberta no internamento e o aumento da mortalidade. Como a gente pode ver no estudo de 2002 de Ampierris que dois pacientes que morrem durante o internamento 16% tinham hiperglicemia recente descoberta e dois pacientes que tinham hiperglicemia recente descoberta 12% não tinham a história prévia do diabetes. Foi apenas uma hiperglicemia reacional. Lembrando que o DM recente descoberta a hiperglicemia recente descoberta ela não é o fator que vai implicar na morte do paciente mas ela nos alerta para ser um paciente com maior risco de descompensação durante o internamento porque provavelmente ele vai ter uma reserva funcional menor. Também é importante ver como o diabetes é uma comorbidade presente em grande parcela dos internamentos principalmente quando a gente olha as internações por doenças cardiovasculares e doenças renais quando a gente vê pacientes com internação por amputação menor cerca de 51% tem diabetes prévio e pacientes com internação por insuficiência renal 31% tem diabetes prévio. É importante lembrar que dois pacientes com diabetes internados 20% a 50% não conheciam o diagnóstico e acabam recebendo durante a hospitalização e que dos pacientes que vêm em segmento ambulatorial pelo diabetes muitos deles vão internar durante os anos podem chegar a 60% quando a gente analisa o período de 4 anos. Também é importante lembrar que a prevalência do diabetes mellitus ele vai tender a aumentar quando a parcela de pacientes internados avaliadas são pacientes mais graves pacientes que têm muitas comorbidades ou pacientes mais velhos. O mesmo é visto em relação à morte mortalidade quando se comparam nessas causas de internamento pacientes não diabéticos com diabéticos os pacientes diabéticos vão tender a um pior desfecho como pode ver nos pacientes enterrados por insuficiência cardíaca com diabetes acabam morrendo 3,5 vezes mais do que pacientes não diabéticos que internam pela mesma causa e o mesmo é visto na insuficiência renal que pacientes diabéticos morrem 3,9 vezes mais do que os pacientes não diabéticos que internam pela mesma causa. Entrando um pouco na fisiopatologia e nos fatores de risco que levam ao desenvolvimento da hiperglicemia intrahospitalar a gente vê que grande parte das comorbidades podem facilitar o desenvolvimento de hiperglicemia aí a hiperglicemia de estresse basicamente vai ter 3 grandes componentes o primeiro vai ser o componente da pessoa onde os diabéticos prévios pacientes que tem uma reserva pancreática menor que já tem resistência à insulina ou tem uma idade mais avançada além de outros fatores de risco que podem predispor ao diabetes vão facilitar o desenvolvimento de hiperglicemia intrahospitalar o segundo componente vai ser o tratamento submetido a esse paciente durante o internamento por exemplo, o uso de glicocorticoides de vasopressores ou de nutrição parenteral que já são associados à descompensação glicêmica e por último, vai ser o estresse inflamatório que a doença que levou ao internamento pode causar nesse paciente então vai haver a liberação de hormônios contrarreguladores de citocinas inflamatórias que é a ativação do eixo hipófise potálamo adrenal que aumenta a secreção de corticoides endógenos tudo isso levando à hiperglicemia de estresse ainda também se observam os efeitos da hiperglicemia no corpo do próprio paciente então a gente vai ter efeitos moleculares porque a hiperglicemia aumenta a liberação de radicais livres que pode levar a um dano oxidativo e também pode ter efeitos celulares onde a gente pode ter um dano mitocondrial função neutrofílica ou disfunção endotelial além de alterações na circulação de eletrólitos como a hiperglicemia principalmente no paciente que não tem hiperglicemia prévia pode levar a glicosúria que pode levar a perda de eletrólitos e também pode levar a uma depressão de volume com a hipoperfusão tessidual tudo isso facilitando o desenvolvimento de condições como sepse e neuromiopatias além de também prejudicar a cicatrização quando está diante de um paciente submetido à cirurgia falando um pouco do manejo e das metas de tratamento do paciente com hiperglicemia intrahospitalar tanto a ADA como a Endocrine Society como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e como a Sociedade Brasileira de Diabetes vão recomendar um alvo glicêmico entre 140 e 180 mg por decilitro aí recomenda-se que a insulinoterapia seja iniciada nos pacientes que apresentam hiperglicemia persistentemente acima de 180 mg por decilitro apesar dos ajustes terapêuticos na dieta e também é sempre bom ver a questão da dosagem da hemoglobina glicada durante o internamento tanto no paciente que é sabidamente diabético ou no paciente que não é diabético ainda não tem o diagnóstico porque essa glicada que a gente vai solicitar ela vai nos ajudar do diagnóstico diferencial sentar diante de um paciente que está apenas com hiperglicemia de estresse ou vai estar recebendo o diagnóstico de diabetes durante o internamento e no paciente que já é diabético prévio já nos dá uma noção maior de como andava o tratamento dele porque isso nos guia em relação ao perfil de sensibilidade à insulina desse paciente esse valor de alvo glicêmico é um valor bem basado na literatura muitas das meta-análises que tentaram ver esses valores viram que não havia benefício no controle glicêmico mais rígido no paciente com hiperglicemia de estresse porque acaba aumentando muito o risco de hipoglicemia e de morte por causa disso então não haveria benefício assim como a gente também consegue individualizar um pouco cada caso como por exemplo em pacientes não críticos de baixo risco com hipoglicemia sem maiores comorbidades a gente pode fazer um alvo glicêmico mais estrito de 110 a 140 mas nunca tendendo a normalidade e em pacientes que já são considerados pacientes terminais ou pacientes mais idosos a gente pode ser um pouco mais frouxo em relação ao controle glicêmico mas sempre evitar valores acima de 270mg por decilitro também ficar atento em relação ao uso da glicemia capilar para ver o controle glicêmico em situações de má perfusão com pacientes em choque em uso de altas doses de drogas vasoconstritoras ou com edema periférico entendendo um pouco como foi definido esse alvo glicêmico a gente observa essa meta-análise de 2013 que embasou grande parte das diretrizes onde foi comparado o controle estrito da glicemia contra o controle moderado e o controle moderado contra o controle liberal da glicemia foi considerado valores de controle livre ou liberal acima da faixa de 280mg por decilitro e valores estritos os valores abaixo de 140 a 100mg por decilitro e até a norma ou glicemia basicamente foi visto que nos pacientes que foi adotado o controle moderado da glicemia variando de 150 a 200 houve melhores desfechos em relação à mortalidade quando se comparava tanto o controle estrito como o controle liberal o controle moderado sempre se mostrou mais vantajoso falando do manejo em si dos pacientes diabéticos que internam os anti-diabéticos orais não são recomendados para o manejo da hiperglicemia intrahospitalar seja por causa dos seus potenciais efeitos colaterais que podem piorar as condições de internamento seja pela sua capacidade de interação com substâncias ou outras drogas que vão ser usadas durante a internação seja pelo seu efeito residual que pode interferir na insulinoterapia como por exemplo a sulfonilurex que tem um efeito residual conhecido fazendo com que possa haver um risco de hipoglicemia nos pacientes internados também de efeito residual que não é um anti-diabético oral mas é importante citar os análogos de LP1 que eles vão aumentar diminuir o tempo de esvaziamento gástrico podem levar a náusea e vômito e principalmente nos pacientes por internação cirúrgica pode haver o aumento do tempo de hílio paralítico aí a única exceção a essa regra fica os inibidores de DPP4 que já tem um perfil de segurança para uso intrahospitalar mas sempre associado à insulinoterapia caso seja necessário seu uso para atingir a faixa glicêmica preconizada lembrar também do ajuste pela função renal só é importante citar aqui a única medicação que teve estudo que comprovou sua eficácia e segurança para uso intrahospitalar é a citagliptina onde basicamente não teve superioridade em relação aos pacientes que só usaram insulina mas também não teve inferioridade então é uma opção caso a gente queira tentar economizar um pouco na dose de insulina durante o internamento Música 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 Legenda Adriana Zanotto